As histórias do Xaropinho e do Tunico Alô, Tunico falando! Oi Tunico, tudo bem? Tudo bem Xaropinho, e com você? Sabe o que é? É que eu estava pensando que essa semana é dia das crianças né? Sim, é o dia das crianças, um dia muito legal! Mas é que a gente é criança também! E o que que tem? É que a gente nunca ganha presente no dia das crianças Será que o ratinho tem preconceito contra nós que somos ratos? Pare de ser bobo Xaropinho, o que importa de verdade no dia das crianças E aproveitar para brincar com os amigos! Poxa Tunico, que bonito! Eu fiquei até emocionado! Eu estou brincando Xaropinho, espero que você tenha comprado um presente bem legal para mim! Ah Tunico, que coisa feia! Depois de me parar essas coisas bonitas Você estragar tudo falando essa besteira aí! É que eu gastei todas as minhas economias para comprar um presente para você! Nossa! É verdade? Agora eu fiquei sem graça! Desculpe Tunico, eu não comprei nada para você! É verdade sim, eu comprei um doce maravilhoso para você! Que delícia! Mas não precisa ficar sem graça não, Xaropinho! No caminho para minha casa me deu uma baita fome e acabei comendo ele! Ah Tunico, seu sem graça! Agora fique com vontade! Contei para você saber que eu lembrei de você! Você só deu azar que eu sou tão esfomeado! Pensando bem, o que importa é a intenção né? É verdade! Ei, o que você acha de a gente ir brincar no parquinho no dia das crianças? Ah não vai dar não! Eu já convidei de ir no parque de diversões! Ei, mas você não iria nem me falar nada! Fico, agora tem que desligar! Não, espera! Eu também quero ir! Tchau, obrigado! Tchau, valeu! Tchau, tchau!